Esse búfalo vai pra cima dessa leoa. Ele expulsa ela. Quando os búfalos encontram leoas, geralmente tentam se defender de diversas maneiras para proteger o grupo. Os búfalos são conhecidos por serem animais grandes e poderosos, o que os torna difíceis de serem caçados pelas leoas. A leoa corre com medo do búfalo que protege o rebanho. Os búfalos frequentemente se reúnem em grandes grupos. Essa formação em grupo torna mais difícil para as leoas isolarem e atacarem um único búfalo. A força do grupo é uma defesa importante. Agora outra leoa é atacada pelo búfalo. Quando as leoas se aproximam, os búfalos podem lançar investidas em direção a elas em uma tentativa de afugentá-las. Eles usam seus chifres poderosos como armas e podem ser extremamente agressivos quando estão sob ameaça. As búfalas geralmente protegem seus filhotes com ferocidade. Elas podem formar um círculo ao redor dos filhotes para mantê-los seguros e enfrentar as leoas que se aproximam. Os búfalos são animais atentos e vigilantes. Eles frequentemente mantêm um olhar atento ao redor para detectar qualquer ameaça em potencial, incluindo leoas escondidas na vegetação. Até mesmo uma leoa experiente precisa ter cuidado. Pois um búfalo pode atacar e ferir uma leoa ou um leão gravemente com seus chifres poderosos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto